Senhor Presidente, nobre vereador Faria Neto, em nome do qual cumprimento todos os outros colegas vereadores e a todos e todas as senhoras e senhores que nos assistem, nos ouvem, muito boa tarde. Tenho dois assuntos para tratar nesta tribuna de hoje, um, o qual eu inicio, é um assunto de extrema importância para a nossa cidade, um assunto que vem acarretando problemas a cada ano que passa, basta chover e nós temos esse problema. Basta entrar em época de grandes chuvas, ou até mesmo não precisamos ter tão grandes chuvas assim, e nós sofremos com o alagamento da principal avenida da nossa cidade, Avenida Nações Unidas. Eu vou pedir então que a TV Câmara mostre relatos onde nós estivemos na semana passada com um primeiro passo que o governo está colocando para análise neste momento, e é claro que vai ficar um projeto para o futuro prefeito da nossa cidade, para o futuro prefeito, aquela pessoa que com certeza terá o maior interesse em tentar solucionar este problema que vem há muito tempo destruindo a nossa cidade. Aí nós estamos observando algumas, nas cenas, a enchente que destrói a nossa Nações Unidas. Essas cenas são para ilustrar então o assunto que foi discutido na Senag, nesta semana, a qual eu peço que a TV Câmara agora sim coloque então o evento que tivemos o prazer de participar, pois é um evento de grande importância a respeito das enchentes nas Nações Unidas. A Prefeitura de Bauru apresentou na sede da Senag algumas opções para tentar solucionar os problemas de enchentes na Avenida Nações Unidas, uma das principais vias de Bauru. O prefeito Rodrigo Agostinho participou do evento. Eu sei que é meu último ano de governo, mas eu quero deixar isso como um legado para o próximo prefeito, os projetos prontos, quero ver se a gente de posse desses projetos já começa a captação de recursos para essa obra, uma obra muito cara, mas é uma obra mais do que necessária. A cidade de Bauru não pode mais conviver com esse tipo de problema, é um problema recorrente na nossa cidade, que demanda um grande investimento e por isso nós tomamos a decisão de fazer os projetos detalhados, enfim, das obras da Avenida Nações Unidas. A Secretaria de Obras está na fase de elaboração do projeto para avaliar a solução definitiva. É um projeto que está sendo contratado, nós vamos deixar ele aí para a próxima administração. E como a gente contratou uma empresa para estar desenvolvendo esse projeto, nós estamos fazendo agora a explanação dos estudos, ou seja, vai indicar as formas, metodologias que dá para resolver o problema das Nações Unidas. Nós esperamos, com esse evento aqui, colher sugestões, na realidade, dos técnicos envolvidos, de outras instituições ou até mesmo de pessoas que moram na região, para que a gente possa, enfim, agregar com essas propostas, agregar melhoria ao projeto. Ou seja, o estudo vai se transformar em um projeto onde houve o envolvimento da sociedade e das instituições de representação de classe. Os integrantes da ACENAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, se colocaram à disposição do município para colaborar com o projeto. Nós temos aí mais de 600 profissionais associados e eles poderiam ter vários profissionais extremamente capacitados a nos ajudar a desenvolver essas atividades, a melhorar essas questões da cidade e tudo mais, como sempre foi feito em outras oportunidades. Há pouco tempo atrás, nós tivemos na questão da iluminação pública, nós já tivemos várias outras discussões aqui e a ACENAG continua aberta realmente a esse tipo de discussão. Com certeza foi um momento muito importante para a nossa sociedade discutir esse assunto e é claro, tenho a certeza absoluta também que os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade já estão há tempos debruçando-se na questão colocada agora, que será um ponto muito abordado nos debates e a população vai sim querer saber um posicionamento a respeito disso que já vem destruindo a nossa cidade há bastante tempo. São esses pontos de enchentes na nossa Bauru. Agora, trazendo a situação esportiva da nossa cidade novamente em questão, fui procurado por mães de alunos da ginástica artística da cidade, ginástica artística que atua na secretaria de esportes da nossa cidade. Tive um papel de intermediador. Vi ali uma situação de crise, uma situação onde mães coordenadoras estão totalmente sem comunicação com a secretaria. Percebi que o agravante da história, além, é claro, das situações que nós vamos mostrar, pois nós estivemos em loco e nós filmamos tudo, todas as necessidades pontuadas pelos praticantes da modalidade, eu acho que o ponto mais grave está sendo a falta de comunicação. Por isso, nós também já agendamos uma nova conversa, uma nova reunião entre secretaria e coordenadoria e todos os pontos serão muito bem esclarecidos nessa conversa. A primeiro momento, nós estamos recebendo essa denúncia das mães de uma falta de zelo com o ginásio da modalidade. Eu solicito, então, que a TV Câmara coloque e também temos aí a participação do secretário Maurício, que acompanhou de perto, não foi a primeira reunião que nós fizemos, já é a segunda reunião e ele está de prontidão em todos os chamados. E, é claro, desde já nós vamos deixar aqui o nosso pedido, o pedido de que tudo que está sendo solicitado ali são situações básicas para que aquelas crianças que estão fazendo um treinamento formidável, elas tenham um pouco mais de segurança, em primeiro lugar segurança e comodidade. E isso nós vamos agora entender através das cenas feitas pela TV Câmara. Por favor, TV. Boa facilidade pelas horas. As meninas tomam banho aqui, né? Porque às vezes não tem, às vezes água em casa. As meninas tomam banho aqui porque são de comunidade carente. O que tinha era uma ducha gelada, mas não tem condições de tomar porque é muito gelado. Mas não tem eletricidade passando nos chuveiros, então a gente tentou instalar, mas não tem eletricidade passando. Tem bastante mofo porque chove aqui dentro, né? Então, não tem goteiro. Chove bastante. Chove bastante aqui dentro? Chove. Tem algumas goteiras em cima dos outros aparelhos, chove no chão, bastante molhado. Quando chove, é bem complicadinho dar treino. Aqui, o ferro, ele oxida com o tempo. E a pressão das meninas saltando na camelástica faz com que as prensas de ferro arrebentem. Estão todas arrebentadas aqui. Então, não é a mola que arrebenta. Às vezes, é o tecido da camelástica que não suporta. Mas aqui, no caso, é a ferragem que está antiga. Então, não suporta a pressão mais. Ela esfarela. Percebe? E aí, as crianças caem no fosso, porque o fosso é utilizado para amortecimento de impacto, para acrobacias de alta dificuldade, para proteção das meninas. E aí, a gente cai num fosso que esfarela uma espuma, que não amortece mais. Ajuda. Mas as meninas sempre saem espirrando, sempre acabam ficando doentes, com alergia, com coceira. E aí, é muito complicado, porque a gente já não sabe o que tem lá embaixo. Porque só tem poeira de espuma e pode ter muito mais coisas lá dentro, né? Então, se vocês filmarem de cima, eles têm descascadas e ficam na fibra. E essas fibras saem na mão das meninas, quando elas giram. Então, geralmente, elas saem com as feridas nas mãos. Aí, acaba pela ferida da lasca, acaba abrindo mais bolhas. Aí, ela abriu uma bolha, ela abriu uma bolha, já por excesso de treino, lógico, mas porque também tinha uma farpa na mão dela, por causa da paralela. A gente vem pedindo, pedindo, pedindo magnésio, pedindo apoio, pedindo limpeza, pedindo ajuste hidráulico, que às vezes as coisas vazam por bastante tempo. E aí, simplesmente, a gente não é atendido, ou é atendido tarde demais. A gente espera agora que a secretaria dê mais atenção para o ginásio de esporte Guilherme Dalcoleto, porque aqui treinam várias meninas. A minha filha, inclusive, faz um ano que treina. Elas se empenham muito, se dedicam, quatro horas diárias durante a semana. Então, a gente quer a atenção da SEMEL, limpeza, manutenção de aparelhos, de um modo geral. Todos os pontos já foram passados, então a gente vai esperar o retorno deles o mais rápido possível. Do jeito que está, não dá para ficar. Então, agora que nós tomamos pé, viemos aqui e estamos analisando, vamos fazer um plano, apresentar um plano, para que a gente tenha uma periodicidade e tenta resolver, dentro de um prazo possível, dentro das nossas possibilidades e limitações, está resolvendo os problemas que foram levantados. Imagens, presidente. Podemos perceber ali que essas crianças, que algumas delas que estão há poucos meses treinando, já tem todo esse dom para realizar as atividades físicas. E nós também pudemos perceber a insatisfação das mães, e também pudemos perceber que, em momento algum, o secretário Maurício se indispôs a tentar resolver essa situação. E, já que temos também essa disposição da secretaria, e, agora, essa comissão de mães aliadas à coordenadoria, nós estamos fazendo esse intermédio e continuaremos fiscalizando, porque o básico, que é a limpeza, ela deve ser feita programada com uma certa rotina. E é isso que nós estaremos sempre de olho, sempre observando. Com certeza, nós teremos um bom resultado para essas mães ficarem mais tranquilas com os seus filhos. Muito obrigado por exceder, poder exceder um pouquinho mais do meu tempo hoje, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.